Deixa o Gabi Ludo trabalhar, deixa Eu já quero começar dizendo ao senhor Que esse aqui é só o início daquilo que nós podemos fazer Na sua pré-campanha e na sua campanha Nós aprendemos que político precisa ter lado Nós aprendemos que não existe subserviência E eu fui o primeiro prefeito do Maranhão Há dois anos atrás, levantar o nome do Carlos Brandão Pra ser o nosso governador Eu me orgulho disso, eu me orgulho Porque eu plantei semente Eu plantei a semente Quantos poucos acreditavam, eu acreditei E assim eu lembrei de mim, Tibila Eu lembrei de mim quando todos diziam que eu não ganhava eleição de prefeito E eu fui mostrar na rua, de porta em porta Sabe por que, Brandão? Porque pra fazer política tem que gostar de gente Tem que gostar de gente Fazer política tem que estar no meio do povo E aí, eu sou!